E aí meu povo, oi pessoal, olha aqui essa orelhinha, olha essa outra orelhinha É isso aí pessoal, unboxing, olha o que chegou para mim hoje Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um iPhone Ta 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 ta, nem fui taxado, papapá Você quer comprar esse iPhone aqui também? assim como eu comprei link na descrição pede o teu aí pessoal pede o teu aí, esses forneces eu escolhi aí ó, ó, ó topzera, olha aí pessoal olha só pessoal, quanto eu declarei pessoal quando você for fazer o pedido lá você clica no link aí na descrição entra na loja, você vai lá no celular que você quer, qual iPhone você quer, aí você faz sua comprinha pessoal, após a compra ali na hora da compra, finalizar ali cartão e tal, boleto tem um chat, aí você vai lá e diz pro vendedor que você quer que ele declare 45 ou 42 ou 48, entendeu pessoal como você desejar, aí coloca assim ó fone usado fone usado, né então pessoal, olha só vou colocar uma página aqui tá aqui meu nome tá aqui o código de rastreio pra vocês que quiserem acompanhar aí não fui taxado, tá vocês podem ver aí pode pegar esse código e colocar aí no buscador que vocês vão ver que não foi taxado olha só pessoal, pacotinho tá bem simples mesmo eu coloco lá pra ele fazer um pacote bem discreto tudo no chat você fala tudo no chat no chat você fala a cor você fala quanto declarar você fala tudo porque aquele chat ali ó você pode colocar em português mesmo aquele chat já é como é que se diz ele traduz pro chinês pra ele entender lá então não se preocupe com a linguagem não pode colocar em português mesmo deixa eu ver se eu consigo abrir esse aqui também sem rasgar os outros eu tô conseguindo eu gosto de abrir ele sem rasgar aí pessoal sem rasgar ó vamos lá vamos lá vamos abrir sem rasgar vamos abrir sem rasgar sabe por que que eu abro sem rasgar pessoal vou dizer pra vocês eu abro sem rasgar pessoal porque quando eu vendo se eu vender pelo mercado livre ou pela internet eu envio nesse próprio pacote entendeu pessoal só bota a etiqueta do cliente nela e mando do mesmo jeito que eu recebi porque você que foi legal veio da China chegou legal então se eu mandar aqui pelo Brasil vai chegar legal também tá aí pessoal ó dentro desse pacote não tem mais nada tá aí o pacotão vou deixar aqui vamos aqui para o produto vamos ver aqui olha só pessoal esse iPhone que o China mandou mandou uma capinha né de brinde transparente mandou uma película de vidro e que mandou o meu iPhone olha aí pessoal topzera topzera olha aí pessoal iPhone esse iPhone aqui opa iPhone Gold olha só pessoal 256 gigas 256 gigas é giga pra caramba olha aí pessoal lacradinho caixinha lacrada vamos pegar aqui o dente a gente já veio aqui sem rasgar sem bagunçar vamos aqui 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 pessoal que tá aí com dúvida né onde comprar pessoal essas lojas aí que eu deixei na descrição aí as que eu tô fazendo pedido agora é os que estão chegando aqui né certinho e pode comprar aí tá pessoal que chegou pra mim que mora aqui no Acre não vai chegar pra parte do Brasil vai chegar até mais rápido né esse aqui demorou 25 dias pra chegar o resto do Brasil chega mais rápido aqui vamos abrir aqui bonitão bonitão campeão de venda olha aí pessoal vamos ver aqui o Sushinho mandou olha aí tá aí ó chavezinha bonitinho 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 normal como os outros pessoal você pode tá vendo meus outros unboxings aí dos outros aparelhos que eu pedi já pedi um de cada cor só não pedi o preto até agora olha aí pessoal sem detalhes né sem marca nenhuma olha só esse celular aqui pessoal é zero né aqui a carcaça zero até o parafuso olha 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 meu Deus olha é bonito hein douradão muito bonito o dourado muito bonito vamos ver aqui pessoal é aqui dentro tem aqui o fonezinho cabo carregador normal como sempre vamos para o iPhone pessoal olha aí ó não tem né o que a gente procura aqui porque eles trocam tudo né o celular aqui zero 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 não tem arranhão não tem nada não tem nada não tem arranhão não tem marca de uso não tem nada tá vamos fazer os testes aqui vamos ligar ver se tem carga um cigarro talvez ele não tenha carga né tá sem carga olha aí pessoal quem deu a cá as caras dois minutinhos aí né agora que vamos brincar aqui vamos testar pessoal olha aí agora vamos fazer os testes os testes vamos ativar sem chip sem criar conta no iCloud certo vamos lá pessoal aqui ó português Brasil vamos aqui configurar manualmente aqui eu coloco aqui minha 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 vamos lá 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 olha só o touch já tá funcionando belezinha agora vamos testar aqui ó próximo nós vamos testar o touch a edita está tudo ok mesmo configurar o dedinho aqui ó tá funcionando tá aí ó livrou e continuar aqui touch a edita só vamos fazer o teste ó olha aí funcionando maravilha continuar a hora a hora a vida continuar continuar bom então vamos usar vamos ativar vamos testar antes de confirmar vou colocar uma senha aqui dois três quatro cinco seis usar mesmo assim um dois três quatro cinco seis dale 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 volume olha aí funcionando volume você faz esse teste aí tá pessoal olha aqui vamos chegar aqui o que que a gente pode fazer vou transferir aqui ó esqueceu assim eu venho aqui ó aí eu venho aqui ó configurar depois não usar o touch aí eu venho aqui ó e aceito continuar 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 vamos configurar a Siri pra ver se o microfone tá funcionando vamos lá configurar depois não é ideia uma mensagem e aí se eu e aí se eu envio uma mensagem e aí se eu e como está o tempo hoje e aí se eu e continua opa e aí se eu e configura um time de três minutos e aí se eu e aí se eu e toco uma música e aí e aí e aí e aí e aí e pronto vamos lá compartilhar e aí 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 olha só que maravilha, o iPhonezinho, belezinha, agora o próximo teste que a gente vai fazer é das câmeras, vamos fazer o teste das câmeras, olha aí, permissão, vamos lá, não permitiu, olha aí pessoal, está tudo funcionando pessoal, a câmera da frente, vamos fazer aqui agora dessa, olha aí pessoal, está fazendo também, está funcionando a câmera frontal, então as câmeras a gente testou, está funcionando, agora vamos ver a saúde da bateria, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui ó, bateria, vamos aqui, saúde da bateria, olha aí pessoal, 100%, saúde da bateria 100%, 100%, que maravilha, eu coloco aqui o nível da bateria, porque aqui eu acho legal, mostra quantos porcento e tal, eu gosto de ficar vendo quantos porcento e tal, então, belezinha, maravilha, olha aí, top, 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 ah, vamos ver aqui os gigas, para ver se realmente mandou de 256, está aí pessoal, 256 gigas, tá, certinho aí o aparelho chegou, 256 gigas, vamos testar aqui a tela para cima, para baixo, para baixo, para baixo, olha aí, ok, 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 tudo belezinha, vamos agora pessoal, testar se está gravando o áudio, faça esses testes, hein pessoal, de microfone, porque eu já vi muitos relatos aí de celulares que vieram da China com problema no alto-falante e no microfone, no caso esse aqui não está com problema no microfone, porque a gente configurou a Siri, se tivesse com problema no microfone, ele não teria configurado a Siri, né, que ela não teria escutado a gente, mas vamos testar agora as gravações e o alto-falante, deixa eu fechar o aplicativo aqui de gravação, está aqui ó, gravador, vamos agora aqui continuar, vamos aqui ó, Alô, teste, testando o microfone, testando alto-falante, olha aí, agora vamos ouvir, Alô, teste, testando o microfone, testando alto-falante, Hum, maravilha, então pessoal, o iPhone é esse aqui, os testes dos testes que a gente tem que fazer quando recebe, está tudo ok, tá, Então esse iPhone aqui está com as configurações, está tudo funcionando como deve ser, né, a princípio são esses, falta só a gente, eu configurar aqui o de rede, tá, é, para ver se está pegando rede também, mas está de boa pessoal, está funcionando muito bem aqui, tá, muito bem mesmo, Olha, desligou porque descarregou, então vamos deixar agora aí pessoal, foi um prazer aí, tá pessoal, feito esse unboxing para você, você que está pensando em comprar um iPhone, importar um iPhone, no site aí, AliExpress, tá aí, tá pessoal, utilize aí o meu cupom de desconto, faça o pedido por esses fornecedores que eu deixei na descrição, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau